23 é emprego, saúde e asilo, 23 é segurança e educação 23 é futuro, paixão e amor, é Eduardo Braga, governador Amazônia, serra querida, te amo, te amarei por toda a vida Aqui é o meu lugar, aqui é de viver, vamos prosperar, juntos pode querer Sabemos fazer e vamos vencer A estrada pela frente, a certeza, a decisão De fazer a diferença, com você a gente chega lá Amazonas, minha terra, o meu solo, o meu lar Você faz a diferença, com você a gente chega lá Meu Amazonas tá crescendo, é só olhar E ainda temos muito pra conquistar Pra que parar, vamos em frente, vamos com o Omar Pra que parar, vamos em frente, vamos com o Omar Ele aprendeu como se faz, vai trabalhar Já conhece o caminho pra governar Pra continuar, vamos em frente, vamos com o Omar Pra avançar, vamos em frente, vamos com o Omar É José Melo 90 Ele é a cara da gente, já tá fazendo e vai continuar É com o Melo 90 que eu vou em frente É José Melo 90 Ele é a cara da gente, já tá fazendo e vai continuar É com o Melo 90 que eu vou em frente Nossa, a gente tá com ele, eu também tô Vem com ele, meu povo Eu também vou Desde cedo é trabalhador, é caboclo de fé, meu governador José Melo foi menino, seringueiro Foi da roça, foi da feira e a família ajudou Um homem humilde que virou professor Hoje cuida do seu povo como governador E vai fazer muito mais Por nossa gente Melo já fez com o Omar E agora vai continuar E vai fazer muito mais Por nossa gente Deixa o Melo trabalhar Pois tem mais pra ser bem feito Volta, negão Volta, negão O negão voltou E com ele estou Com o negão eu vou Seja onde for E no balanço desse vai e vem Eu vou de doze em doze e me faz bem O negão voltou Com ele estou Com o negão eu vou Seja onde for E no balanço desse vai e vem Eu vou de doze em doze e me faz bem O futuro está na porta Seja onde for E no balanço desse vai e vem E no balanço desse vai e vem Eu vou de doze em doze e me faz bem Eu tô com vinte Pro Amazonas mudar Eu voto vinte A vida vai melhorar O Rio Surima é do povo É renovação Vamos juntos mudar Alô meu Amazonas Alô meu Amazonas Chegou um novo dia É hora e a vida vai melhorar É hora e a vez mudar O novo que vem do povo É o Rio Surima Somos vinte Somos vinte e vinte Pra renovar Eu tô com vinte Pro Amazonas mudar Eu voto vinte A vida vai melhorar O Rio Surima é do povo É renovação Vamos juntos mudar Eu tô com vinte Pro Amazonas mudar Eu voto vinte A vida vai melhorar, o isso não é tão pouco, é renovação, vamos juntos mudar, eu tô com 20